Oi gente, tudo bem com vocês? Meu povo cheiroso, um perfume que tem o mais puro cheirinho de mirtilo e cassis, extremamente azedinho com fundo adocicado. Você gosta desse estilo de perfume? Gente, eu amo, eu amo mirtilo. O mirtilo, pra quem não sabe, é o Blueberry. Blueberry é mirtilo e mirtilo é Blueberry. Carrega ali esse mesmo nome, nomes diferentes, mas são a mesma fruta, que é uma frutinha roxa, pequenininha, redondinha, bem roxa. Tem muita coisa nos Estados Unidos que tem aqui dentro do mercado nacional como bebidas, doces, compotas, de mirtilo, mas nada é daqui. Sempre é de fora, sempre é dos Estados Unidos, nos mercados dos Estados Unidos. Eu nunca estive lá, querida, mas eu vejo blogueiras nos mercados lá dos Estados Unidos e mostra, tem muita coisa de mirtilo lá, aqui nós temos poucas coisas, mas eu gosto bastante do cheirinho do mirtilo. Ele é um cheirinho frutado, ele tem um toque de uva, talvez, bem de longe ali, é uma fruta roxeada com muito azedinha. E esse perfume que eu vou mostrar pra vocês agora, gente, o frasco, não, eu vou mostrar pra vocês, tirarem a própria conclusão de vocês. É a coisa mais linda desse planeta todinho. Esse perfume veio lá da Lady Anne, eu vou deixar aí no primeiro comentário fixado os contatos da Lady Anne, gente. É a primeira vez que a Lady Anne tem esses perfumes com ela. Porque eu falei perfumes, porque tem dois cheirinhos. Eu tô com esse aqui, mas tem um vermelho também, que já já eu conto pra vocês. Esse aqui é o Royal Revolution, de Katy Perry, a cantora Katy Perry, tá vendo? Gente, olha, aqui já tá assim, tipo, coisa mais linda desse mundo. Ele é um eau de parfum de 100ml, tá vendo? Todo metalizado. E quando você abre, eu surtei quando eu vi esse perfume, gente. Dá uma olhadinha aqui. A Lady Anne tem, acho que três só pronta entrega, tá, gente? Ele vem dentro dessa... É um plástico, é um tipo de uma caminha. E você tira... Olha isso aqui, Brasil, brasileiro. Olha que coisa mais linda! Não faz jus, gente, porque a luz tá aqui, ó. Mas se você estivesse vendo ele daqui, ele tem uma... Ele é um degradê, é um transparente aqui, vai ficando um azul cada vez mais profundo. Não faz jus. A câmera não tá captando quão linda é essa fragrância. Deixa eu colocar aqui, ó, pra vocês verem. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui, que coisa mais linda. É um frascão de 100ml. E ele é muito mais bonito do que vocês estão vendo, tá? Ele tem... Ele é brilhante. A câmera não tá conseguindo captar o quão brilhante ele é. De 100ml, a tampinha aqui é toda glamurosa, tá vendo, ó? Tem as iniciais de Katy Perry. Aqui tem o nome dela também. Aí você abre. Olha que borrifador rico, gente. Ó, Katy Perry aqui também tá escrito, gravado. Royal Revolution, o nome do perfume. Vou borrifar pra vocês verem o borrifador. Olha essa névoa. Uma névoa super fininha. Parece uma chuvinha mesmo, o cheiro. Gente, é o mais puro cheiro da fruta. Mirtilo com o cassis. Quando você borrifa... Ó, no branco aqui dá pra ver um pouquinho do degradê, tá vendo, ó? Quando você borrifa essa coisa linda... Olha, dá o clique, ó. Tá vendo? A tampinha dá o clique. Quando você borrifa esse perfume... Eu fiquei sabendo que o Avon já revendeu essa fragrância há anos atrás. Não posso dizer nada pra vocês. Eu não conheci essa fragrância quando era vendida lá dentro do Avon. Eu não sei se é o mesmo cheiro desse. Eu não sei potência. Se não me engano, ele não era eau de parfum. O Avon revendia, né? Que eles fizeram uma parceria com a cantora, com a marca, né? Que distribui pra ela, pra Katy Perry. E pelo que eu soube, ele não era um eau de parfum. Parece que era um EDT. Esse aqui é um eau de parfum. Ele tem 100ml. É vidro, tá gente? Ele é vidro. Quando você borriva, você já consegue sentir o puro cheirinho do mirtilo. Gente, eu surtei. Porque quem tá comigo mais simples... Eu sempre falo pra vocês que eu sou apaixonada por fragrâncias que tem cassis, mirtilo, blueberry. Porque traz aquele frutado azedinho, suculento, que dá água na boca. Exatamente. Só que aqui não tem uma saída cítrica. Eu não senti... Tem uma leve mandarina nessa saída desse perfume. O que você sente na primeira, gente, o primeiro segundos da fragrância na sua pele é o mirtilo cassis. E aí você já consegue sentir que ele vai partir pra floralidade branca do jasmin. É um jasmin... Ele é intermediário. Ele nem é tão brilhante e nem é tão opulento. É aquele jasmin intermediário. Ele tem baunilha. Ele é adoçado pela baunilha. Eu consigo sentir. A marca diz que ele tem rosas. Gente, eu não sinto a rosa. A marca diz que ele tem romã. A romã, pra mim, ela se fundiu muito com o cheiro do mirtilo. Então, assim, eu gosto de nota de romã. Eu tenho perfumes que eu amo na minha coleção com nota de romã. Logo na saída, no topo. Só que aqui eu não consegui sentir a romã. Ela tá meio escondida mesmo. Porque a nota do mirtilo e do cassis predomina tudo. Tô na conta de tudo. Tem a fresia, que dá uma abertura. A fresia, ela tá bem fresca aqui. E ela dá essa abertura gostosa pra fragrância. Já que eu não senti aquela saída que a maioria, ou se não, 100% dos perfumes, tem um combo cítrico. De uma ou mais notas cítricas na saída pra dar explosão. Praticamente todos os perfumes têm. Aqui tem uma leve mandarina. É quase imperceptível. As notas cítricas. A nota cítrica que vem da mandarina dessa fragrância. Ele já sai com o cheiro do mirtilo. Já sai com o cheiro do cassis. Com uma leve fresia. E o jasmin vai entrando cada vez mais forte. E a baunilha. A marca diz que também, que tem orquídea baunilha. Gente, eu não consegui sentir a orquídea baunilha. Que não sinto orquídea baunilha. Não sinto a romã. A fresia, eu sinto muito mirtilo. Blueberry, né? Cassis. Então, esse azedinho, ele fica a todo momento. Só que aí vai entrando cada vez mais. O jasmin vai ficando mais forte. Vai passando os minutos. O jasmin vai ficando mais forte. Aí, e vai assim. Ele, o azedinho vai meio assim, diminuindo. Mas continua aquele cheiro azedinho. Até o dry down. Até a secagem dessa fragrância. Você sente esse cheirinho azedinho de mirtilo. E cassis com a floralidade branca do jasmin da fresia. É isso. E alguma coisinha, alguma coisa de baunilha, sabe? Ele é adoçado por essa baunilha mesmo. Pelo amor de Deus. Almiscarado. Ele tem um leve almiscar. Não é muito também, não. Que delícia, gente. É aquele perfume que agrada. É um perfume de celebridade. Katy Perry, né? É uma cantora. É um perfume de celebridade que... Ah, eu queria muito que vocês vissem daqui pra lá. Pra vocês verem a cor do líquido que fica. Fica muito lindo, gente. Muito lindo. Aqui parece que tá meio que ofuscando um pouco. Mas é muito perfeito esse frasco. E a Leidiane tem esse aqui. Eu acho que ela tem três só, tá? Três peças desse aqui pra vender. E ela tem o vermelho, gente. O vermelho eu não consigo me lembrar o nome do vermelho. Que é igualzinho, mas ele é vermelho. Ele tem nota de manga. Ele tem outro cheiro, lógico, com certeza. E... Aí ela me enviou esse pra eu tá provando. Eu amei. Fixação e projeção. Você passa... Eu passei ali umas oito borrifadas. Foi umas oito borrifadas que eu passei dessa fragrância. Ela fica por volta ali de umas cinco, seis horas. Com umas oito borrifadas. E projeta por uma hora. Uma hora e vinte minutos, tá, gente? Se vocês me perguntarem. Ai, Thaís, é a mesma fragrância lá que vendia no Avon? Não sei dizer, porque eu não conhecia do Avon. Thaís, ele tem a... Ele... A diferença que eu sei que tem, gente, é que esse daqui... Ele é um eau de parfum. E me parece que o que era vendido pelo Avon era um EDT, tá? Então, provavelmente, esse aqui vai fixar mais. Eu tô colocando aqui pra vocês verem. É... O frasco aqui dá pra ver... Dá um contraste? Dá pra ver melhor. Ele é muito lindo. Esse frasco é muito perfeito. Tá bom, gente? É... Eu amei a fragrância. É o cheirinho azedinho de mirtilo. Gente, é isso. Na hora que vocês... Quem adquirir chega aí pra você. A Lady Ana envia pra todos os lugares do Brasil, tá, gente? Só fala com ela. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado os contatos. Tem o WhatsApp. E tem também o Instagram dela. Fale com ela. Ela vende muitas marcas. Ela vende a Matinha. Ela vende Eudora. Mahogany. Quer alguma coisa de Mahogany? Ela envia pra você. Incrível. É... Bastante marcas mesmo. Pede pra ela bater lá uma foto pra enviar pra vocês. Pra... O que ela tem lá. Pronto. Entrega. É muita coisa, tá, gente? Muita coisa mesmo. E esse aqui ela tem, acho que, três ou quatro, se eu não me engano, peças desse aqui. E três ou quatro do vermelho também. Então, quem tiver interesse, fale com ela. Gente, é muito eroso. Mirtilo, cassis e jasmin e baunilha. Quatro notas. Mirtilo, cassis, jasmin e baunilha. Tem outras notas? Tem, mas essas quatro que você vai sentir. Se você gosta dessas quatro notas que eu falei pra vocês, se joga. Porque o bichinho é lindo e é cheiroso. Ele vai ficando um cremosinho. O jasmin vai ficando cremoso, assim. E o cheirinho do mirtilo azedinho a todo tempo. Gostei por demais. Gente, até dó de jogar essa caixa. Ele encaixa super bem aqui, ó. Tá vendo? Ele encaixou. Ó, tá vendo? Ele fica bem seguro. A caixa é linda. Um eau de parfum de 100 ml. Eau de parfum de 100 ml. Royal Revolution. 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 Katy Perry. Olha aí. E tem o vermelho também. Assim que eu receber o vermelho, eu venho e faço resenha pra vocês do vermelho também. Que eu quero saber quais são as notas de destaque do vermelho. Aqui é o mirtilo jasmin, gente. Mas do vermelho lá eu não conheço. E eu quero saber que nota que é que tem destacado naquele vermelho. Una é da Natura. Batom laqueado a cor coral. É o batom que eu estou usando hoje. Eu não sei se vende ainda a Natura. Mas é muito lindo. Tem um brilho, tá vendo? Ele é laqueado lá, então tem um brilho. Ô, gente! Deus abençoe a todos vocês. Tem alguma dúvida de alguma coisa deste perfume que eu deixei passar? Não falei? Me pergunte nos comentários que eu respondo. Tem alguma dúvida de algum perfume lá que você quer comprar, quer adquirir com a Leidiane? Deixa aí nos comentários. Pode ser outra fragrância também. Que eu tiro a dúvida. Se eu tiver a fragrância, eu vou tirando a dúvida pra vocês aí nos comentários a partir de agora, tá bom? Deus abençoe. Só aí fique com Deus. Amanhã eu estarei de volta. Bye, bye!